Fala aí amigos do YouTube Espero que estejam todos bem Trago pra vocês aqui mais um vídeo Do multiplayer de Call of Duty Black Ops No mapa Havana Em servidor gringo Muito bem, dos Estados Unidos Pra quem queira saber aí E o próprio nome do vídeo já diz Eu trago aqui A morte humilhante de um camper Como sempre todo camper merece uma morte humilhante Logo nesse prédio à frente Só pra ressaltar o vídeo já foi Jogado Olha só que da hora O cara ali, nerdão, planta claymore na frente dele E te fode aí, nerdão Muito bom fazer isso com o camper Sem comentários É prazeroso demais Bem E continuando aqui Meu ping não ajuda muito Mas Tamo aí, tamo lutando aí Pra conseguir fazer certas proezas como essa Na minha caça por campers E lógico numa evolução Que eu pretendo chegar no Prestige 15 level 50 Desse jogo aí Muito bom esse multiplayer Bem pessoal Agora aqui vai uma certa opiniãozinha minha sobre camper Que pra mim É Nob Porque é muito fácil o cara ficar parado Esperando alguém passar pra meter bala Dá licença, faça meu favor Bem E Outro detalhe é Vocês vão encontrar mais vídeos Não meus né Porque esse é o primeiro vídeo meu Humilhando aí um camper Com um kill maravilhoso como esse Mas Pelo youtube vocês encontram aí Vídeos de pessoal zoando Com campers de multiplayer de Battlefield 3 Bad Company 2 Medal of Honor E muito mais outros jogos Que é sempre bom Inclusive o último que eu vi Galera Que massa Brasileiros Humilhando Campers Atropelando simplesmente Pegavam os carros e saiam pelos campos Atropelando os campers E a zoeira que apronta Eu tinha um que inclusive Tava tão De tão camper Nem vi os caras Que chegaram a se deitar Do lado dele Mataram ele Lógico Que coisa mais engraçada Pessoal Opa Teve um lag aí no vídeo E Mais uma vez eu volto a ressaltar Esse Esse vídeo que eu estou fazendo Hoje foi de um gameplay já jogado Não estou fazendo ao vivo Porque infelizmente na hora Eu não sabia Que ia dar uma proeza dessa De matar um camper Tão maravilhosamente Daquele jeito Bem pessoal É só isso Não posso deixar De falar Que tive a presença aí Na jogatina Dos dois ilustres Luiz Grande amigo meu Companheiro E nas jogatinas Do Black Ops Vixe E o mais novo Companheiro Fiel companheiro Do multiplayer Do Call of Duty Black Ops Que é o Drake Que por sinal Está começando E está jogando muito bem Parabéns aí para ele Bem galerinha É isso Um forte abraço A todos Se possível Positivem o vídeo E compartilhem Para ajudar na divulgação E incentivar novos vídeos Como esse Tem pessoal Um grande abraço E fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau